Pula lá, pula lá, pula lá, pula lá, você é mais você Com um miguinho de fora, garota de São Trofé Pula lá, pula lá, você é mais você Com um miguinho de fora, garota de São Trofé Laranja da Bahia, vem com um miguinho de fora Por que é que você, Maria, escondeu o seu até agora? Pula lá, pula lá, pula lá, você é mais você Com um miguinho de fora, garota de São Trofé Pula lá, pula lá, pula lá, você é mais você Com um miguinho de fora, garota de São Trofé Laranja da Bahia, vem com um miguinho de fora Por que é que você, Maria, escondeu o seu até agora? Que bonita Pula lá only o